Olha o piseiro do VFAI Sucesso do meu parceiro, unha pintada que já tá no piseiro do Ritio Fernandes Chegando o CD promocional, assim ó Já tem uma semana que eu tô limpo de você E te olhar os seus stories, não sinto saudade Dero curtida, dero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei, certeza superei Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei Eu já te superei, certeza superei Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei Olha o piseiro do VFAI Chama